Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Joga a bola, joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita só pra te ver jogar Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, coro condor Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Jogador, coro condor Jogador, coro condor Homem gol Homem gol Essa é a história de Umba para uma Um ponta de lança africana Um ponta de lança de cedido Umba para uma Homem gol 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 Tchau, tchau